Fala galera do canal, esse é mais um Manual do Guitarrista Ui, e eu sou Alan Domingues, o mestre dos guitarristas ruins. Eu estou aqui na Big Bang, a maior loja do planeta, para falar para vocês hoje, dessas duas belezuras das guitarras, das guitarras com efeito, a Sixmart contra a guitarra Michael. É galera, hoje o review promete, eu garanto que esse é um vídeo que vocês queriam ver, a comparação entre essas duas guitarras, que são a febre do momento. E antes de começar, eu já quero aqui agradecer a todos que passaram pelo canal, agradecer esse ano de 2023, que para mim foi um ano bipolar, foi um ano que teve muitas coisas boas, mas também teve muitas coisas ruins, tive dificuldades aí, estou tendo dificuldades nesse ano, mas com a força de vocês que apoiam o canal, dos amigos, a gente está passando por tudo isso, e foi um ano que assim, teve várias coisas, várias pessoas entraram na minha vida, várias pessoas saíram, várias pessoas contribuíram, outras não, enfim, foi um ano de muitas descobertas, foi um ano de muita aprendizagem, e a maior aprendizagem que eu tive esse ano, que eu quero compartilhar com vocês, é que uma dessas pessoas que eu conheci, que eu abri a porta da minha casa, foi Jesus. E esse, esse está aqui do meu lado, esse confia em mim, eu confio nele, eu sei que ele vai estar ao meu lado, não só por toda a minha vida, mas por toda a eternidade. Confia em Deus, entregue sua vida a Deus. Deus, tenho que agradecer aqui, que esse mês, bati recorde, mais de 500 mil visualizações no canal, é uma conquista para o manual do guitarrista ruim, e queria dizer para vocês, para quem ajuda, muito obrigado, e para quem não ajuda, se você puder, seja membro do canal, você vai me apoiar, vai me ajudar com esse trabalho, a dar continuidade, se você não quer ser membro, tem muita burocracia, quer me ajudar, tem vontade de me ajudar, pode fazer um Pix, vai me ajudar a melhorar o meu equipamento, minhas condições de gravar, e se você que nem eu, que não tem como dar uma graninha, não tem como apoiar, pô, segue o canal, ative as notificações, e fique por dentro das novidades. Bom, galerinha, e hoje vamos falar delas, as guitarras com efeito, e aí, o que vocês acham? Responde aí, o que vocês acham? Eu, particularmente, eu acho fantástico, porque pensa, para ganhar 200 contos de cachê, cara, com uma guitarra dessa, você não precisa levar pedal, velho, você for comprar pedal, ó, tô lendo aqui os pedais aqui, ó, atrás de mim, tem pedal de, você for comprar tipo um delay, você vai pagar 500, 600, 800 conto, se você comprar o que tem de efeito em pedal, já dá o preço da guitarra, você já tem a guitarra, cara. E outra coisa, tem até um, 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 né, aí, que falou assim, é, tem que trocar o efeito na mão, amigo, o Herbert Viana troca o efeito na mão, assim, ó, na pedaleira, se fosse aqui, ó, garanto que o Herbert Viana deve estar tentando tocar com uma dessa aqui, deve estar curtindo, né, se ninguém mandou para ele, manda, viu? Porque eu lembro que quando eu conversei com ele, ele queria algo assim, ó, há muito tempo o Herbert me pediu isso, quando eu trabalhava na PHX, hein? Ó a dica aí para vocês. E bom, galera, vamos falar da diferença delas, né? Bom, aqui está a Sixmart, a Sixmart foi a, foi a primeira, né, a surgir da Tajima, e aqui está a Michael, a Hawker, elas são bem diferentes, eu vou ser bem sincero aqui, tá? Não puxando o saco da Tajima, eu gosto mais da Sixmart, por que que eu gosto mais? Qual que são as diferenças? Primeira coisa, o corpo delas, tá? O corpo da Tajima Sixmart é um corpo de extrato, extrato mesmo, é um corpo, é um shape perfeito, é, o corpo da Michael é um shape de extrato, mas ela é gordinha demais, cara, eu acho ela grande, cara, dá a impressão de ser guitarra mais barata, tá ligado? É isso que pega quando eu vejo esse corpo, essa é a impressão que eu tenho, não que ela seja uma guitarra mais barata, mas muito grossa, cara, muito toletão, sabe? Tipo, tábua de passar roupa, eu não curti não, eu achava que o corpo tinha que ser um pouquinho mais fininho aqui, que nem a Sixmart. O braço, o braço da Tajima, o traste é mais legal, ela vem bem mais, bem entrastada, tem o verniz aqui atrás do braço, que eu acho mais legal, o da Michael não tem verniz, e nessa aqui é toda a Maple, dá a impressão de ser guitarra barata, que esse Maple, pra ele não ser envernizado, tem que ser muito bem construído, tá, gente? Que se não consegue fazer aquele naipe de construção da Fender, tá, ou de guitarras mais caras, eu meti um vernizinho, pelo menos uma seladora aqui, pra ficar mais apresentável, que eu acho que com o tempo ela vai ficando escura, vai ficando feio, né, quando não tem um verniz. E essa aqui já é envernizado. Outra coisa que eu gosto muito é do headstock da Sixmart, né, esse headstock todo preto, né, cara? Isso aqui eles mandaram bem, isso aqui, né, cara? O da Michael é um headstock que é envernizado, é bonitinho também, eu gostei, não quero depreciar a Michael não, tá, as duas guitarras são boas, tô falando do meu ponto de vista aqui, meu gosto. Na questão de efeito, a Michael tá trazendo uma coisa a mais que a Sixmart, ela tem o chorus, porém é no botãozinho aqui de delay, né, você vai até metade do botão é chorus, da metade pra frente é delay e o último é reverb, né, poderia, tá, a Michael poderia ter falado no projeto o seguinte, ó, deixa delay e reverb no mesmo botão e o chorus aqui no outro, né, ou chorus e flanger, fica a dica aí pra quem for trazer a próxima guitarra. Mas ambas as guitarras são muito parecidas, né, mas o visual da Sixmart pra mim me agrada mais, porque esse visual mais moderno, mais Robocop, o filme atual, não aquele Robocop antigo, então é bem moderno, ela me agrada mais. E uma coisa que essas guitarras me agrada, se eu tocasse na noite, que nem há 10 anos atrás, 15 anos, eu fazia freelance aqui na região, eu levava meu pedal ao ar e meu ampli, né, e mais um pedaço de distorção. Se eu tivesse uma guitarra dessa aqui, ó, meu, tava feito, cara, eu só levava meu ao ar, ligava até em linha, tomaria aí pra ganhar 150, 200 conto, eu levaria uma guitarra dessa. E você, levaria uma guitarra dessa? Responde aí. É isso, meu gente, gente. E eu acho que vale muito a pena pelo valor, viu? Ambas é na faixa de 1.500 reais. Então, galera, fica a dica aí, ó, pra vocês aí, ó, vale a pena, muito mais a pena que comprar uns pedalzinhos vagabundos, tá certo? É isso aí. E vamos fazer o seguinte, né, vamos fazer o que vocês gostam, que é ouvir o som do instrumento. Vamos ouvir pra vocês tirarem as próprias conclusões. E vamos fazer o que vocês gostam. 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 E vamos fazer o que vocês gostam.